Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca Pessoal, super recado, super recado mesmo, semana de aniversário aqui da loja Espaço Pesca A loja feita de pescador para pescador, pessoal Cupom de desconto, é só colocar em qualquer compra lá da loja o código PG Válido até dia 6 de março você vai ter mais 5% de desconto sobre qualquer compra lá no site Fora o desconto de 5% à vista, então já soma aí 10% de desconto, vale muito a pena Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, como é que você faz pra poder usar esse código PG Segue aí pra você dar uma olhadinha, não perca não, só vai até dia 6 de março de 2021, pessoal Semana de aniversário do Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador Então vamos lá pessoal, é bem simplesão, você vai usar o código de cupom de desconto de 5% PG Você vai lá no www.espaçopesca.com.br Espaco pesca.com.br Loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador Estou com um carrinho meu aqui que já tem alguns itens Eu vou mostrar só pra vocês como que faz pra você escolher mais itens Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tapinha Só pra você ter uma ideia, tapinha Vou escolher a cor que eu quero, vou direto na principal E vou escolher algumas cores só pra vocês terem uma ideia Eu quero a cor 00 e quero a cor limão Coloco comprar Automaticamente quando eu coloco comprar Ela vai lá pro carrinho E já adiciona no carrinho Meu carrinho já tem alguns itens Então vai ser acrescido Já tinha aqui Uma Stick 75 Mais uma Stick 75 Uma Lock 7 libras Um alicate E eu acrescentei agora as duas tapinhas Se eu quiser continuar comprando Eu coloco continuar comprando Se eu quiser eu venho aqui e coloco mudar o endereço Eu vou nesse item aqui Eu vou aqui Mudar endereço Coloco o endereço que eu quero Pra poder finalizar a compra Vamos continuar comprando Só pra você ter uma ideia de como é que funciona Vamos colocar um alicate de contenção aqui Vamos colocar o alicate de contenção amarelo Só pra você ter uma ideia Ele vai comprar Aí ele vai acrescentar no carrinho Aí eu vou lá no carrinho E coloco lá Mudar endereço No meu caso já está o endereço certinho aqui Coloco atualizar Ele vai me dar em cima aqui as opções de entrega Me deu as melhores opções já de log e já de log De 3 a 4 dias De 4 a 5 dias Eu escolho a opção que eu quero No caso essa primeira aqui é mais interessante E eu coloquei aqui O código PG É aqui Aí você aplica o cupom Automaticamente esse desconto aparece aqui em cima pra você Se eu remover Eu tirei Eu fico sem o desconto É que no meu caso já estava com desconto Então vamos colocar de novo aqui Código PG Aplicar cupom Ele vai atualizar E vai me dar aqui o desconto de 5% Sobre a minha compra Tá bom? Tá aqui 28.09 28.028 Ele vai me dar o desconto aqui em cima 28.07 5% sobre o valor total da compra Tá bom pessoal? Então é bem simples Não tem segredo Aí eu coloco aqui Concluir compra Se eu colocar concluir compra Aí eu vou preencher os meus dados E vou escolher a forma de pagamento Concluir compra Aí você vai preencher Todos esses dados aqui do lado Tá? Sem problema nenhum E vai escolher a forma de pagamento Ele te dá a opção aqui O que você está comprando Ele te dá aqui O que você está escolhendo de frete E se você quer finalizar Com transferência bancária Com cartão de crédito Você pode pagar em 4 vezes Isso aqui Sem juros Se você escolher as outras opções Que seriam Transferência bancária Você ainda tem mais 5% de desconto Tá aqui Apareceu mais 5% de desconto Tá certo? Mais 5% de desconto Então você já tem o 5% Do cupom Mais 5% agora Por ser pagamento à vista Pode escolher também Boleto bancário Também tem 5% de desconto E pode escolher o Pix Que também tem esse mais 5% de desconto Total Aí você vai acabar dando 10% de desconto Coloca aqui Finalizar a compra E tranquilo 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 Não tem segredo É só colocar aqui Finalizar a compra É bem simples Não deixa de usar o código PG Cupom de desconto especial De 5% de aniversário Da loja Espaço Pesca Loja feita de pescador Para pescador É isso aí pessoal Recado super importante Lembrando que essa promoção Usando o código PG Aqui na loja Espaço Pesca É só vai até dia 6 de março Tá pessoal Só até dia 6 de março Não perde tempo não Valeu pessoal Um grande abraço